Tô dando pra essa trilha sei lá quanto tempo, o que eu encontrei de fantasmas foi um cavalo, uma pessoa, duas pessoas, fugindo de lobos, uma carroça, encontrei duas meninas do jogo, que é RPG, né, contaram uma história do terror, tô seguindo aqui, caminho, acho que é a terceira trilha que eu tô andando. Tem que seguir mais duas trilhas, tem que voltar pra trilha anterior e eu seguir as duas, não sei pra onde eu tô indo, acho que eu tô voltando, a trilha sonora desse jogo tá incrível, o nome do Halloween, eu acho que aqui é onde fica as meninas, eu tô olhando pelo celular, misericórdia, quase caí, é aqui onde fica elas, deveria ter, não tem um tripé, ficou assim na sofrência, aqui é a Emma, né, e aqui é a, não lembro o nome, contra a história do terror, não filmei nada, e deu nisso. Segui a trilha, não tô colocando o mapa, vou tirar aqui, não dá pra ajeitar, tá do meio mouse, se embora, aqui são como ossos, por aqui perto tem um lobo, segui só a trilha, tô me perdendo de novo, muito mato, mato para um caralho, faz uma trilha que tá aqui, ó, trilha diferente, castelo, olha que nojo, ah, não é tão nojo assim não, tá que é fofinho, faz alguma cor com a gente, faz não, inocente, bichinha, sangue disso tem poder, simbora cavalo, não, 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 do lado do flash, mas é o que, né, eu não vou seguir por essa trilha não, pelo menos filmando não, se eu achar um tripé eu vou, para de filmar por aqui, doisen,